O incêndio numa oficina de Barcelos destruiu quatro viaturas e duas motas. As causas do fogo estão a ser investigadas pela GNR. Quatro viaturas e duas motas ficaram totalmente destruídas pelas chamas que consumiram esta oficina na rua de São Mateus, em Grimancelos, Conselho de Barcelos. O alerta foi dado a cerca de 20 minutos, das 11 da manhã desta segunda-feira. No local estiveram os bombeiros voluntários de Via Todos, com 11 operacionais e quatro viaturas. Também a Guarda Nacional Republicana Barcelense foi acionada, registou a ocorrência e investiga as causas deste incêndio. A coluna de fumo era visível a vários quilómetros de distância. A nossa reportagem tentou falar com o responsável pela oficina, mas não conseguiu. Esta oficina funciona como uma estufa de pintura. A nossa bears possui. Legenda por Sônia Ruberti